Mateus 4,16 Diz assim O povo que estava assentado em trevas Viu uma grande luz E aos que estavam assentados na região E sombra da morte A luz raiou Desde então começou Jesus a pregar E a dizer Arrependei-los Porque está próximo o reino dos céus Amém? Vamos assentar nos mãos Parte do texto que eu li Os primeiros versículos Está lá em Isaías Capítulo 9, versículo 2 Que fala sobre A vinda e o nascimento de Cristo E quando Jesus começou a pregar Esse é o texto João Batista Seu primo Que foi adiante dele Pregando a arrepender-los Porque está próximo ao reino dos céus Estava preso Estava preso Acabou o ministério De João João pregou Batizou Jesus Em seguida Ele foi preso E logo seria Decapitado Então Quando acabou o ministério De João O Batista Começou o ministério Público de Jesus E está aqui Onde nós lemos Em Mateus capítulo 4 Depois que ele foi batizado Tentado pelo diabo No deserto Então ele começou A pregar Porque todos Que são chamados Pelo Senhor Primeiro Eles devem ser Provados Para ser aprovado Jesus foi provado No deserto Tentado pelo diabo Ele foi aprovado Ele não cedeu a tentação Ele não caiu Cheio do Espírito Santo E ele foi tentado Então o Espírito Santo Não é a garantia Que não vamos cair A garantia É a nossa decisão A decisão De não errar A decisão De vigiar A decisão De colocar Deus Em primeiro lugar Então Jesus começou a pregar E aqui É o texto Que fala Que aqueles Que estavam em trevas Na sombra da morte Condenados A morte Ao inferno As pessoas Que estavam Em sofrimento Em dor Aflita Em desespero Tinha uma oportunidade A luz raiou Para todo mundo Nos vales Mais profundos E escuros Chegou Jesus Cristo Para quê? Para transformar Todo nosso Sofrimento Em alegria O reino Dos céus Tem um rei É um reino Ele tem um reino E o rei Da glória O rei Dos céus É Jesus Cristo Ele é o rei De lá É desse reino Que ele está falando Não é de nada Terreno Mas é o que é Do céu E quando Jesus Veio Ele deu oportunidade Para todos Sem acepção De pessoas Igualmente Para sair do sofrimento E ter alegria De sair de uma vida Destruída Para uma vida nova De mudar totalmente O cativeiro De sairmos Do reino Das trevas Para o reino Da luz Jesus veio para isso Porque Deus Deu O seu filho Unigênito Para todo aquele Que nele crê Não pereça Mas tenha a vida eterna Então você não tem que perecer Perecer é sofrer Não tem que sofrer Ele fala de Aqui na terra Não ter sofrimento Mas ter paz E alegria E fala do futuro Do reino E dos céus Mas Jesus disse Está próximo O reino Dos céus Arrependei-vos Porque está próximo O reino Dos céus Hoje eu falo Arrependei-vos Porque está entre nós O reino dos céus Porque até então Jesus não tinha morrido E ressuscitado Ele já morreu E ressuscitou Está entre nós Dentro de nós A nossa decisão Que nós temos Dentro de nós É que nos leva ao céu E Jesus A primeira pregação dele Ele disse Arrependei-vos E essa é a chave Essa é a chave De toda mudança Porque assim Pecador Todo mundo é Andar no pecado Para muitos É incontrolável Lá fora Se você não nos dá Quem tem um vício Ou um pecado Para sair É difícil Ele é dominado Ele é escravizado Por aquilo Mas tem um caminho Que tira a pessoa Ela Querer Porque quando eu falo assim Te arrependa Abandona isso Faça isso Faça aquilo Não adianta Não é porque eu falo É porque você Tomou uma decisão Porque tanto Quanto você Eu também sou humana E também já estive Fora da presença Do Senhor Já estive na igreja Fora da presença Porque eu nunca saí Da igreja Mas eu saí Da presença Aposta Está dentro da igreja Apostada de Deus Dentro da igreja Porque o pecado Incontrolável Tomava conta Porque por um momento Se deixou levar Porque por um momento Isso foi Tentador E quando você Se afasta Dentro da casa Do Senhor Quando está fora Você não consegue Resistir a tentação Porque você está fraco Fraco Então Quando você Cai em tentação Isso te domina Você não consegue sair Só que Existe um caminho Quando você decide De verdade Se arrepende Ainda que você Não saiu do pecado Ainda que você Está lá Mas sinceramente Você não quer estar Você está dominado Mas você não quer Você está ali Mas você não quer Mais isso para você É nessa hora Que o Espírito Santo Começa a trabalhar Ele ajuda Na nossa fraqueza Ele nos dá força Ele intercede Por nós E quando você decide Não tem capeta Que te prenda mais Não tem escravidão Não tem situação Não tem nada Mas tem que ser Uma decisão Verdadeira Arrependida Isso Jesus te pega Tira do lamaçal Do pecado Do tremedal de lama Te põe vestes novas Limpa Te dá um novo cântico Refaz a tua vida Te dá veste de louvor E não mais de angústia E tristeza Ele muda a história Desde aquele que quer Por quê? Porque eu estive na igreja E não quis Hipócrita De repente não enxergava Está vendo óculos aqui? Meu primeiro óculos Eu tinha 18 anos Descobri que eu não enxergava Quando eu fui tirar Minha aplicação Aí descobri que eu não Enxergava direto Então Para mim eu não enxergava Para mim era normal Enxergar de longe Quando o ônibus Vinha assim da escola Que chegava perto Às vezes eu perdi o ônibus Que eu não enxergava de longe Para mim era normal Só que Quando eu fiz O meu primeiro óculos Eu vi Do outro lado da rua Da ótima que eu fui Eu pus o óculos Limpo Tela de cinema Limpo De longe E aí eu descobri Que eu estava cega De longe E não sabia Olha só Mas de repente O óculos Chamado Espírito Santo Faz a gente enxergar O nosso erro Leva ao arrependimento E nunca mais Quer tirar A luz Do seu caminho Porque só se enxerga Na luz Nas trevas Você é cego Você é cego Nas trevas Jesus veio Para que você enxergue Para que você viva Na luz Então eu tomei Uma decisão Chega A partir de hoje A minha decisão Foi uma Coisa muito simples A partir de hoje Eu vou obedecer Olha só Que interessante Custe o que custar Eu vou obedecer Essa palavra Custe o que custar Eu vou obedecer A Jesus Eu não quero mais Foi o suficiente Para ser resgatada Para minha vida mudar Foi o suficiente Uma palavra Uma decisão Uma palavra Obedecer Acabou Acabou Aos poucos Tudo Foi para o lugar Eu fui iluminada Eu fui iluminada Por Jesus E o que tem que acontecer Na sua vida Para tudo É você decidir Não é você fazer Ou deixar de fazer Porque você decide Quem faz É o Espírito Santo Quem muda a tua vida É o Espírito Santo Mas tem que ser sincero Tem que ser verdadeiro Eu chorava De desespero E arrependimento De desespero Então assim Eu nunca vi alguém Arrepender E não chorar Esse é o primeiro ponto Por quê? Porque dói Dizer não para você mesmo Dói Você abandonar Dói É um sacrifício Renunciar a você mesmo É um grande sacrifício Talvez o maior Talvez o maior Então eu nunca vi alguém Que está arrependido Está sorrindo É triste o semblante O arrependimento Dói Dói muito Mas Muda toda a sua história Toda a sua vida E a dor É só para você decidir Porque decidiu Acabou Quando eu decidi Eu não tive que enfrentar O problema Não tive que enfrentar A tentação Não tive que enfrentar Nada Eu só tive que permanecer Na obediência E eu quero que você Seja iluminado Por essa palavra Este ano Porque o que importa É buscar o reino do céu Isso aqui que Jesus Pregou Que é a sua justiça E as demais coisas Serão acrescentadas Priorizar Praticar a palavra Resumindo Obedecer Isso é importante Eu tenho prioridade Com Jesus Há muito tempo Eu Acordo Antes de Acho que de abrir o olho Eu oro Eu falo com Deus Falo com Jesus Antes de eu tirar O pé da cama Eu leio a Bíblia Depois eu leio o pé no chão Eu não ouso Colocar o pé no chão Sem Sem Ler a Bíblia Sem estar investida Das armaduras de Deus Com poder Com oração E com a palavra Isso é priorizar Meu primeiro momento É para Jesus Primeiro dia da semana Você priorizou Você está aqui Primeiro dia da semana Você priorizou Jesus Você está aqui Por duas vezes Depois da meia noite Agora Duas vezes Isso é priorizar Você está com o Cadeus Em primeiro lugar Quando você prioriza Você não deixa para lá Você não cede A convites A tentação A nada Quando você prioriza É absoluto Ele é o primeiro em tudo Tudo Ele é o primeiro em absolutamente Tudo No meu dia Nas minhas finanças Na minha vida É por completo E quando você prioriza Ele Tudo Tudo É para você Aí as bênçãos Do Senhor Quero até ler Deuteronômio 28 Não precisa abrir não gente Abre aqui rapidinho Opa Achei Deuteronômio 28 Fala assim Versículo 1 E será Não é e será Com interrogação a ele E será Vígula E será Que vai acontecer Com certeza Porque é Deus Que está falando Que vai acontecer Que se você ouvir A voz Do Senhor Teu Deus Se você ouvir Essa palavra Dar ao ouvido Quer dizer Praticar Obedecer Tendo cuidado De guardar Todos os seus mandamentos Que eu te ordeno O Senhor Teu Deus Te exaltará Te exaltar Vai estar por cima Não vai estar por baixo Vai ser cabeça Não vai ser cauda Vai ter para dar E para emprestar E nunca vai tomar emprestar Que é essa promessa Que tem que eu ter No ano 28 E as bênçãos do Senhor Vão vir sobre ti Você só obedece Permanece E as bênçãos Correm atrás de você É o que está escrito É o que está escrito aqui Para quem priorizar Para quem obedecer Escolha fazer este ano A coisa certa Não vai dar errado Não vai dar errado Não vai dar errado E o que é a coisa certa É obedecer essa palavra Essa é a coisa certa Não tem outra coisa certa Para se fazer E o que eu falei aqui Sobre arrepender É sincero Decida Quando eu decidi Abandonar Meu último pecado O mais forte O que me controlava mais Eu decidi Jorando Que eu achei Que eu ia morrer Assim que eu Larguei Uma decisão Sincera e verdadeira Na hora Eu fui cheia Do Espírito Santo Cheia Eu fui batizada Na hora Do Espírito Santo Porque eu só cortava Aquela sujeirinha Para eu ser limpa Não pode ter Dentro mágoa Não pode andar Na mentira Não pode Não pode ter Fofoca Más conversações Não pode ter Adulterio Não pode Não pode Ter maus pensamentos Para dentro Não pode ter sujeira Maldade No seu coração Não pode ter Nada disso não Então abandona tudo Abandona tudo Arranca tudo Pastor eu não consigo arrancar Eu disse para você Eu dei o caminho Decida arrancar Em oração É uma decisão E quando você Ora em uma decisão Firme Quem faz a obra É o Espírito Santo Não é você Não sou eu O Espírito Santo Faz a obra em nós E depois que ele faz A obra Em nós De arrependimento Aí ele apresenta O nosso Senhor Jesus A você E eu quero que todos Conheçam o Senhor Jesus Para conhecê-lo Você precisa estar cheio Do Espírito Santo Você precisa ter um encontro Pessoal com ele Você precisa conhecer a ele Conhecer o poder dele O amor dele Eu quero que ele se revele Para você Mas não é para quem é lindo Não é para quem É perfeito É para quem decidiu Não errar E se esforça no caminho Não quer dizer que um dia Você não vai tropeçar Mas vai ser acidente Nunca mais com a decisão Na mente Acidente Acidente Não pode Premeditar Cair Então eu quero te convidar A orar E começar este ano Da forma certa Com a decisão Eu vou priorizar a Deus Eu vou obedecer a palavra Pode ter certeza Que este ano Tudo vai dar certo Na sua vida Amém? Amém Fique de pé Fique de pé Você não pode Fique de pé É você e Deus Não tem mais ninguém Ninguém